Boa noite a todos, graças e paz de Jesus por vocês estar aqui e eu vou falar sobre a excelência na confissionalidade, porque a nossa mensagem é excelente, devemos também ser excelentes na forma como nós professamos a excelente mensagem na qual nós queremos. E a passagem que eu quero convidar os irmãos a refletir comigo está em 1 Timóteo, no capítulo 3, mas antes de ir lá, quero dar um pouco do contexto. Em Atos, no capítulo 18, nós encontramos Paulo a chegar a Éfeso e a pregar numa sinagoga. Depois Paulo seguiu a viagem e lá ficaram Priscila e Áquila e depois chegou a Paulo. Mais tarde, a quando a terceira viagem missionária, Paulo volta a Éfeso para ficar lá de uma forma mais demorada, para consistentemente estabelecer a igreja de Éfeso. E Paulo ficou então em Éfeso durante três anos. E depois ficou lá Timóteo, então, a pastorear. E a dada altura, Paulo deixou claro que em Éfeso ele tinha deixado a melhor teologia possível, o melhor ensino possível. E nós podemos ver isso relatado em Atos, capítulo 20, versículos 20, 21 e 27. E diz assim, Mas depois Paulo vai dar um alerta. Paulo vai dizer que há um perigo. Qual é o perigo? O perigo é que essa teologia saudável pode ser contaminada. Então, dos versículos 28 ao 32 desse mesmo capítulo 20, ele diz, Portanto, tendo cuidado de vós mesmos, ele está a falar com os presbíteros de Éfeso, tendo cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear-lhes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão-lhe bem, e que dentro vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante três anos não se sei, dia e noite, e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagre-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquilo que é poderoso, para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Este foi o conselho que Paulo deu aos presbíteros de Éfeso. E durante o tempo em que Timóteo esteve lá a pastorear, Paulo escreve, e daí vêm as epístolas que nós temos escritas a Timóteo, e numa dessas cartas é onde está a passagem que nós vamos ver agora, no capítulo 3, versículos 14 a 16. E diz assim, Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas, para que se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Então Paulo, logo no início, manifesta o desejo de se encontrar com Timóteo, o mais depressa possível, o mais rapidamente possível. No entanto, aquilo que Paulo quer transmitir a Timóteo, não pode esperar esse encontro. E por isso ele então escreve aquilo que nós encontramos aqui. Por isso é que Paulo escreveu este epístolo. Porque ele poderia demorar-se, e havia coisas que precisavam ficar assentes, havia coisas que precisavam ser corrigidas em Éfeso, e não poderia esperar. E no versículo 14 nós vimos Paulo a dizer, escreve-te estas coisas. Que coisas são essas? Há quem diga que Paulo se refere àquilo que veio imediatamente antes, ou seja, acerca dos requisitos para os oficiais da igreja, tanto presbíteros ou diáconos. Mas o mais provável é que pelo que nós veremos a seguir e pelo contexto em que a igreja se encontrava, estas coisas a que Paulo se refere, diga respeito a todo o conteúdo da epístola. Não só o que foi imediatamente antes, mas todo o conteúdo da epístola. No capítulo 1, Paulo começou por falar acerca de falsas doutrinas que estavam presentes na igreja de Éfeso. Andavam a ser ensinadas outras doutrinas. Andava-se a gastar tempo com fábulas, com genealogias, que só promoviam discussão, que só promoviam divisão, que só promoviam arrogância. E Paulo diz que muitos naufragaram. Entre eles, Imeneu e Alexandre. No capítulo 2, Paulo vai falar da ordem da adoração na igreja. Ou seja, como deviam ser feitas as orações por parte dos homens e como as mulheres deviam aprender em submissão no contexto da igreja. No capítulo 3, Paulo vai descrever então, já foi aqui referido, os requisitos para o presbitério, para os presbíteros, para os diáconos. E no final do capítulo 3 temos a nossa passagem. Depois, no capítulo 4, após a nossa passagem, Paulo volta mais uma vez aos falsos mestres. Ele vai fazer um contraste entre os falsos mestres e os verdadeiros mestres. No capítulo 5, Paulo vai falar sobre como deve ser um relacionamento entre grupos específicos na igreja e como esses relacionamentos devem ser baseados e norteados, moldados pelo Evangelho. Por fim, no capítulo 6, Paulo volta a fazer o quê? A confrontar falsos ensinamentos. Então, esta é uma tónica da carta. Esta é uma tónica daquilo que Paulo está a escrever, os falsos ensinamentos. Eu quis dar este contexto, assim, muito resumido de cada capítulo da epístola, de forma geral, porque o texto que eu propus aqui está exatamente no centro da epístola. E nela nós encontramos a razão pela qual Paulo escreve a epístola. as coisas que Paulo escreveu nessa carta, nesses seis capítulos, foi para quê? Foi que para Timóteo soubesse como se deve proceder, qual deve ser a conduta, qual deve ser a postura na casa de Deus, a igreja. E a palavra proceder, no grego, na forma como ele se encontra conjugado, aponta não apenas para uma ação que é isolada, mas aponta para um padrão constante na vida. ou seja, algo que não acontece apenas uma vez, mas algo que deve ser aquilo que é o padrão. Então é uma forma de estar, uma forma de se conduzir que deve ser padronizada, que deve permanecer, que deve ser vivida. Mas por parte de quem? Quem é que deve viver desta forma? Todos aqueles que fazem parte da casa de Deus. Porquê que isto é importante? Para que tanto desgaste, tanto confronto com falsos mestres? Para que lutar em favor de ensinos inegociáveis acerca da verdade, de uma teologia sólida, saudável, para que um alto padrão, padrão de excelência exigido, tanto dos presbíteros quanto dos diáconos. Porquê que a igreja não é um lugar qualquer? Porque ela é a casa do Deus vivo. Ela é a igreja do Deus vivo. A igreja é um conjunto de pessoas que foram adquiridas pelo sangue do Deus encarnado, do Jesus Cristo. A igreja é constituída de todas as pessoas, de todos os tempos que foram perdoadas dos seus pecados e adotadas como filhas de Deus e, como filhos de Deus, devem espelhar a glória de Deus. Devem espelhar a presença de Deus com a maior solenidade possível e com a maior excelência possível. Então, Paulo está a dizer que ser igreja, viver igreja, é coisa séria. Não é coisa para se viver de ânimo leve. É a família do próprio Deus. É a família de todos aqueles que foram salvos pelo poder do Evangelho e que devem refletir o Evangelho e o Deus do Evangelho. E a igreja de Éfeso estava-se a esquecer disso. Timóteo tinha de batalhar, Timóteo tinha de lutar para colocar as coisas em ordem. E atenção que não tinha passado muito tempo desde que Paulo tinha lá estado a ensinar durante três anos. Paulo esteve lá a ensinar durante três anos e era Paulo. No entanto, rapidamente, as coisas precisaram de uma intervenção cirúrgica com a Mestra de Paulo. É preciso continuamente trazer as coisas importantes aos lugares de maior importância. A verdade deve ser trazida continuamente ao centro da igreja de Éfeso. E essa é exatamente a missão da igreja, da igreja universal. Ser coluna, ser pilar, ser alicerce, ser base que segure esta verdade. Essa é a responsabilidade da igreja, esta é a missão da igreja. Preservar, defender, proclamar, afirmar, testemunhar a verdade. Não há estrutura nenhuma que se mantenha sem alicerce, sem fundamento. cai tudo. O fundamento da igreja é a verdade. Por isso, ela deve zelar por essa verdade. Lembram-se, pais, eram os principais assuntos desta carta de Timóteo e eu mencionei? Os falsos ensinos, as mentiras, a distorção da palavra. Paulo, então, está aqui a colocar em oposição a necessidade da igreja proteger essa mesma palavra, proteger a verdade e proclamar a verdade que foi confiada à igreja. E o que é que é a verdade a que Paulo se refere aqui? Esta é a pergunta seguinte. O que é que é a verdade a que Paulo se refere? A verdade é a articulação das afirmações que compõem o Evangelho, a verdadeira teologia, a doutrina que conduz à vida que existe em Deus, é a salvação que há em Cristo para pecadores arrependidos. A verdade a que Paulo se refere é o mistério da piedade que todos na igreja deveriam confessar e viver. É o que nós encontramos aí no texto. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Esta é a verdade que a igreja devia defender, proclamar. Esta é a verdade que deveria nortear o ministério de Timóteo, de todos os presbíteros ali presentes, a forma de estar de cada membro da igreja. E o que é que nós temos aqui nesta afirmação curta destes versículos, o que temos aqui é um padrão de fé que os leitores deveriam tanto de crer quanto afirmar em forma de credo ou de hino. Nele podemos encontrar os pontos centrais do Evangelho. Um, a encarnação de Jesus. Jesus Cristo é Deus feito de carne, é Deus que se tornou visível. Dois, encontramos aí a ressurreição de Jesus. Deus Pai aceitou o sacrifício de Cristo na cruz em favor do seu povo. Cristo viveu uma vida de perfeita obediência, foi o sacrifício perfeito e por isso por meio da ressurreição ele foi vindificado, foi vindicado por sua perfeição o sacrifício foi aceito. Terceira verdade que encontramos, tanto os anjos caídos como os anjos eleitos contemplaram Jesus. Em diferentes momentos Jesus foi assistido pelos anjos tanto na tentação no deserto quanto em confrontos em que Jesus expulsou demónios e na cruz Jesus despojou as potestades. Quatro, Jesus comissionou os seus discípulos a irem pelas nações proclamar o Evangelho. Quinta verdade que nós encontramos nessa afirmação em Atos vemos a eficácia dessa pregação no meio dos gentios assim como no meio dos judeus. E sexto, Jesus subiu aos céus está à direita do Pai e com o avanço do Evangelho ele é exaltado e levado em glória e um dia voltará para consumar o seu reino. Tudo isto, estas afirmações compõem aquilo que é um crente. Uma afirmação básica dos pontos centrais da fé e encontramos nesse versículo aí. Tudo isto é teologia são afirmações doutrinárias articuladas em proposições que compõem o Evangelho. Esta é a verdade que a Igreja é encarregada de suportar fundamentar proteger proclamar. Uma afirmação confissional como esta aqui transmite a doutrina sem que se opõe às falsas doutrinas. É uma confissão como esta carregada de teologia saudável que deve determinar o quê? Os requisitos para os presbítulos para os diáconos deve determinar a adoração da comunidade deve determinar como é que cada grupo dentro da Igreja se deve relacionar entre si deve determinar tudo que acontece na Igreja como se procede na Casa de Deus. Sem teologia sem Evangelho sem afirmações doutrinárias explícitas bem articuladas claras não há Igreja a Igreja que cai pois se não se soubesse quem Deus é se não soubesse o que o homem é o que o homem fez se não soubesse quem Cristo é aquilo que Ele fez que morreu e ressuscitou pelo seu povo ninguém poderia ser adotado como filho de Deus. Não há Igreja deixa de haver de Igreja a partir do momento em que as verdades fundamentais deixam de ser articuladas confessadas proclamadas protegidas a ligação então entre as nossas Igrejas e a doutrina verdadeira do Evangelho deve ser óbvia tanto para quem está dentro como para quem está fora e mais tarde no final da sua vida nós vamos encontrar Paulo escrever novamente a Timóteo desta vez na segunda carta escrita a Timóteo e algo que se conecta totalmente com aquilo que nós estamos a ver aqui e Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte em 2 Timóteo 1.13 ele diz preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo preserva o modelo das sãs palavras então Timóteo deveria preservar guardar um modelo um padrão das sãs palavras recebidas por Paulo então há um modelo há um padrão de palavras e essas palavras esse modelo esse padrão resume quem Deus é o que o homem é e como ambos se podem relacionar e isso é o evangelho depois Paulo vai dar também indicações a Timóteo de fazer o que ele não só pede a Timóteo olha Timóteo guarde o modelo mas passe a homens fiéis para que ensinem a outros e o que nós vemos desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento também aqui encontramos vários textos que realçam a importância de se passar de uma geração até à outra quem Deus é aquilo que Deus faz no meio do seu povo e nós vemos que com o povo de Israel as coisas começam a decair exatamente por esta falha de passar à próxima geração quem Deus é e aquilo que Deus faz no meio do seu povo foi isso que os homens que deveriam receber de Timóteo o modelo das sãs palavras fizeram foi isso que a igreja tem feito ao longo da história caso contrário nós não estaríamos aqui hoje à noite bem cedo para que os cristãos dos primeiros séculos pudessem ter um padrão de sã doutrina com os pontos mais basilares com os pontos mais fundamentais da fé num tempo em que não havia um acesso fácil como nós temos hoje à Bíblia foi redigido o famoso credo dos apóstolos não foi redigido por eles mas chama-se credo dos apóstolos porque tem o fundamento dos apóstolos as doutrinas básicas algo fácil de memorizar creia em Deus o Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra creia em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor o qual foi concebido por obra do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu à mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu ao céu está sentada à direita do Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos creia no Espírito Santo na Santa Igreja Universal na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém onde é que nós podemos encontrar tanta teologia de uma forma tão resumida bem articulada em tão poucas palavras como aqui o que temos aqui é uma confissão de fé proposições articuladas que resumem as verdades bíblicas fundamentais têm a mesma autoridade que a Bíblia? não é fiel à Bíblia? é teve sucesso na transmissão do Evangelho de forma saudável às gerações seguintes? teve agora o chamado decreto dos apóstolos não foi o único documento confissional a ser escrito outros foram nos primeiros séculos encontramos logo confissões e formulações fundamentais à preservação da verdade em aspectos absolutamente fundamentais na fé trindade quem Deus é quem o Filho é quem o Espírito é a dupla natureza de Cristo o combate e heresias que iam exatamente contra estas doutrinas e daí nasceram alguns credos bem conhecidos e que são caros às tradições cristãs o credo niceno constantinopolitano o credo de calcidónia e o credo atanasiano agora a história vai-nos mostrar nos séculos seguintes que outras tradições começaram a sobrepor-se às verdades bíblicas e a desvirtuar por completo a verdadeira adoração a Deus daí houve a necessidade de há 502 anos atrás a reforma protestante ter-se levantado para proclamar a necessidade de se trazer as escrituras novamente para o centro e exaltando a supremacia das escrituras com o objetivo de defender-se e proteger-se manter a igreja fiel às mesmas às escrituras nascem de diferentes lugares de diferentes contextos escritas por diferentes autores documentos que procuraram apresentar os pontos fundamentais da fé bíblica então nós vamos ver daí nascer o livro de concórdia por exemplo a confissão belga o catecismo de Heidelberg os cánonos de Dorte a confissão de fé de Westminster os seus catecismos maior e menor confissão de fé de Batista de 1689 documentos que exatamente procuraram articular as verdades fundamentais das escrituras para quê? com que objetivo? guardar a igreja proteger-se a verdade que a igreja deve continuar a proclamar então confissões de fé como estas são absolutamente fundamentais são vitais para a saúde para a continuidade da igreja então é fundamental que qualquer igreja que cada igreja que queira ser bíblica que queira viver a sua vida teológica e prática de forma bíblica tenha uma noção do quê? do que crê e que transmita de forma clara aquilo em que crê e isso é feito através do quê? através das confissões de fé é importante que as verdades a bem da aprendizagem a bem da assimilação a bem do ensino sejam sistematizadas sejam formuladas em proposições e por isso as confissões ocupam um papel fundamental a confissão de fé vai sistematizar as doutrinas fundamentais e centrais daquilo que se crê quando alguém sabe pouco ou quase nada acerca do cristianismo e nos pergunta olha o que é que a Bíblia ensina? o que é que nós vamos fazer? vamos pegar na Bíblia Génesis capítulo 1 versículo 1 e vamos ler todos os versículos até o final do Apocalipse é isso que nós fazemos com alguém que nos pergunta aquilo que o cristianismo apresenta não o que nós vamos falar à pessoa é aquilo que nós queremos serem os pontos fundamentais e centrais do cristianismo isso é uma confissão de fé é isso que faz uma confissão de fé ao nos dar os pontos essenciais e fundamentais da fé cristã ela nos ensina sobre o que devemos querer em relação a Deus aquilo que devemos querer em relação ao mundo à nossa volta e sobre como o relacionamento entre nós e Deus pode e deve acontecer ao mesmo tempo isso vai nos proteger daquilo que é errado e as confissões de fé têm essa valência protege a igreja de heresia protege a igreja de falsos mestres daí Paulo ter escrito a carta de Timóteo e insistir com ele para guardar o modelo das sãs palavras uma confissão de fé que não fica guardada na gaveta porque às vezes isso acontece também ficam guardadas na gaveta uma confissão de fé que não fica guardada na gaveta protege a igreja de heresias protege a igreja de tradições humanas não saudáveis protege dos modismos do pragmatismo do mundanismo uma confissão de fé sólida e saudável bem aprendida e assimilada vai melhorar e muito a vida de oração do crente e da comunidade vai melhorar a adoração da igreja facilita o ensino e a aprendizagem melhora e vai proteger o púlpito a preparação dos presbíteros a unidade da igreja a disciplina eclesiástica a evangelização e a missão e eu vou terminar citando o imperador Frederico que querendo reformar Heidelberg e o palatinado ele encomendou à faculdade de teologia um documento que resumisse os pontos fundamentais da fé e daí nasce o catecismo de Heidelberg que eu recomendo vivamente pode encontrar facilmente na internet está disponibilizado de forma gratuita e ele então escreve o prefácio e eu vou ler a citação para dar base a uma caminhada e conversações retas e virtuosas entre os nossos súbditos mas também acima de tudo para constantemente exortá-los e liderá-los a devotarem o conhecimento e o temor ao Todo-Poderoso e à Santa Palavra da Salvação como único fundamento de toda a virtude e obediência e para com toda a sinceridade promover o seu bem-estar temporal e eterno e para contribuir para a defesa e manutenção do mesmo nós instituímos e propusemos medidas e práticas proveitosas para o avanço da glória de Deus e a manutenção da ordem e disciplina civil é essencial que a nossa juventude seja treinada desde cedo e acima de todas as coisas na doutrina pura e consistente do Santo Evangelho e seja bem exercitada no conhecimento correto e verdadeiro do Evangelho assegurámos a preparação de um curso sucinto de instrução ou catecismo da nossa religião cristã de acordo com a palavra de Deus para que não só a juventude nas igrejas e nas escolas possam ser instruídas piadosamente em tal doutrina cristã e treinadas completamente nelas como também que os pastores e professores possam eles mesmos ser providos com um modelo e forma fixa pelo qual possa ser regulada a instrução da juventude e não segundo as suas opiniões adotem mudanças diárias ou introduzam doutrinas erróneas exortamos e ordenamos afetuosamente a cada um de vocês que para a honra de Deus e dos nossos súbditos e também para o benefício e bem-estar das vossas próprias almas aceitem gratamente este catecismo ou curso de instrução e que diligentemente e fielmente ensinem e a expliquem de acordo com a sua importância os jovens nas nossas escolas e igrejas e também do público e das pessoas comuns que vocês ensinam e ajam e vivam de acordo com ele na esperança segura de que se a nossa juventude desde cedo é bem instruída e educada na palavra de Deus agradará ao Deus todo poderoso nos dar uma reforma moral temporal e eterna do bem-estar público e privado desejando como disse acima que tudo isso possa ser cumprido tomamos esta providência da elaboração do catecismo e nós vemos o impacto que a reforma protestante teve nos países do norte da Europa dos princípios dos valores que fazem aquilo que por exemplo a Alemanha ainda é hoje e em parte se deve a iniciativas exatamente como estas o que um catecismo o que uma confissão tem o poder de fazer não é que a confissão seja ela própria inspirada mas ela partilha fielmente aquilo que é inspirado que é a palavra de Deus portanto nós devemos ser excelentes na forma como articulamos aquilo que nós queremos e afirmamos aquilo que nós queremos porque a mensagem na qual queremos é ela mesma excelente vamos ora vamos lá